Aquele antenor já tinha depositado em mim um anúvio de uma má ideia. — Desideia, a que por minhas costas logo escorreu, traiçoeirinha como um rabo de gota de orvalho. — Que explicação dou ao senhor? Acreditar no que ele tinha suso dito, não acreditei. — Mas em mim, pra mim, aquilo tudo era, era assim como um lugar com mau cheiro no campo. — Uma árvore, lugar fedido, onde é que alguma jaratataca acuou por se defender do latido dos cachorros. — E grande aviso naquele dia eu tinha recebido, mas menos do que ouvi real, do que do que eu tinha de certo modo adivinhado. — De que valeu? — Aviso. — Eu acho que quase toda vez que ele vem, não é pra se evitar o castigo, mas só pra se ter consolo legal depois que o castigo passou e veio. — Aviso? — Rompe, ferro. — Passei de Adolim, mas eu estriava umas ânsias. — Como fosse, falei do novo e do velho. — Mal foi que falei. — Enzanga, desarrasadamente. — E de primeira entrada. — Acho que, por via disso, de Adolim não deu a devida estimação às minhas palavras. — Alheio! — Só ojeirizado em estilos ele esteve, um raio de momento foi de ouvir que alguém pudesse duvidar do proceder de Joca Ramiro. — Joca Ramiro era um imperador em três alturas. — Joca Ramiro sabia ou se ser governava. — Nem o nome dele não podia à toa se babujar. — E aqueles outros? — O Hermógenes? — Ricardão? — Sem Joca Ramiro, eles num átimo se desaprumavam deste mundo, desapareciam. Valiam o que pulga pula. — O Hermógenes? — Certo, um bom jagunço, cabo de turma, mas desmerecido na situação política, sentindo nem prosápia. — E o Ricardão, rico dono de fazendas, somente vivia pensando em lucros, querendo dinheiro e ajuntando. — De Adolim, do Ricardão era que ele gostava menos. — Ele é bruto comercial! — Disse. E fechou a boca forte, feito fosse cuspir. — Eu, então, disse pelo conseguinte. — Ah, bom e bem, De Adolim, mas se é ou se não é, por que é que não vamos levar informação sutil a Joca Ramiro para o enfim? — Aí refalei muito ao tanto que escondi minha raiva. — Quem sabe, Joca Ramiro, na lei da caminhação, não estava esquecido de conhecer os homens, deixando de farear o mudado tempo? — Viesse, Joca Ramiro podia detalhar o podre do são, recontar seus brabos entre as mãos e os dedos. — Podia. — Devia de mandar embora aquele monstro do Hermógenes. — Se sendo Itcetera, se carecesse, ehe, uai, se matava. — Tia Adolim pôs muitos olhos em mim. — Vi que, com um espanto reprovador, não me achasse capaz de estipular tanta maldade sem escrúpulo. — Mal não sou. — Cobra? — Ele disse. — Nem cobra, serpente e malina, não é? — Nasci devagar. — Sou. — É muito cauteloso. — Mais em paz, comigo mais, Diadolim foi me desinfluindo. — Ao que eu ainda não tinha prazo para entender o uso, que eu desconfiava de minha boca e da água e do copo, e que não sei em que mundo de lua eu entrava minhas ideias. — O Hermógenes tinha seus defeitos, mas puxava por Jó Carramiro, fiel, punia e terçava. — Que eu mais uns dias esperasse, ia ver o ganho do sol nascer. — Que eu não entendia de amizades no sistema de jagunços. — Amigo era o braço e o aço. — Amigo? — Aí foi isso que eu entendi? — Ah, não. — Amigo, pra mim, é diferente. — Não é um ajuste de um dar serviço ao outro e receber e saírem por este mundo barganhando ajudas, — Ainda que sendo com o fazer a injustiça aos demais. — Amigo, pra mim, é só isto. — É a pessoa com quem a gente gosta de conversar do igual o igual desarmado. — O de que um tira prazer de estar próximo. — Só isto quase e os todos sacrifícios. — Oh, amigo, é que a gente seja, mas sem precisar de saber o porquê é que é. — Amigo meu, era de Adorim, era o Fafafa, o Alaripe, os Esfredo. — Ele não quis me escutar. — Voltei da raiva. — Digo ao senhor. — Nem em Adorim mesmo eu não firmava o pensar. — Naqueles dias, então, eu não gostava dele? — Hein, pardo? — Gostava e não gostava. — Sei, sei que no meu eu gostava permanecente, mas a natureza da gente é muito segundas e sábados. Tem dia e tem noite versáveis em amizade de amor. — Tchau. — Tchau. — — Tchau. — Tchau. — Naqueles dias, então, eu não gostava dele? Hein, pardo? Gostava e não gostava. Sei, sei que no meu eu gostava permanecente. Mas a natureza da gente é muito segundas e sábados. Tem dia e tem noite versáveis em amizade de amor. Antes o que me atanasava amor, disso crio razoável lembrança. Era o significado que eu não achava lá no meio onde eu estava obrigado naquele grau de gente. Mesmo repensando as palavras de Diadolim, eu apurava só este resto. Que tudo era falso viver, deslealdades. Traição? Traição minha, fosse no que fosse, quase tudo que a gente faz ou deixa de fazer, não é, no fim, traição? Adio alguém, alguma coisa. E eu não tardei no meu querer. Lá, eu não podia mais ficar. Donde eu tinha vindo para ali? E por que causa? E sem paga de preço, me sujeitava aquilo? Eu ia-me embora. Tinha de ir embora. Estava arriscando minha vida. Estragando minha mocidade. Sem rumo. Quem era assim, para mim, Diadolim? Não era aquela ocasião, pelo próprio dito de estar perto dele, de conversar e mais ver. Mas era, por não aguentar o ser, se de repente, tivesse de ficar separado dele pelo nunca mais. E mesmo forte, era a minha gastura por via do Hermógenes. Malagorado de ódio, que sempre surge mais cedo e às vezes dá certo, igual palpite de amor. Esse Hermógenes, Belzebú. Ele estava caranguejando lá, nos soturnos. Eu sabia. Nunca, mesmo depois, eu nunca soube tanto disso como naquele tempo. O Hermógenes, homem que tirava seu prazer do medo dos outros, do sofrimento dos outros. Aí, arre, foi que de verdade eu acreditei que o inferno é mesmo possível. Só é possível. Só é possível o que em homem se vê, o que por homem passa. Longe é o sem-olho. E aquele inferno estava próximo de mim, vinha por sobre mim. Em escuro, vi, sonhei coisas muito duras, nas larguesas do sono da gente. A já que ia-me embora, fugia. Onde é que estava, Diadorim? Nem eu não imaginava que pudesse largar, Diadorim ali. Ele era meu companheiro. Comigo tinha de ir. Ah, naquela hora, eu gostava dele, na alma dos olhos, gostava da banda de fora de mim. Diadorim não me entendeu. Sim, grotou. Assais também, acho que me acuso, que não tive um ânimo de franco falar. Se fosse eu falasse total, Diadorim me esbarrava no tolher, não me entendia. Avivo o arisco do ar, o pássaro, aquele poder dele. De certo, vinha com o nome de Joca Ramiro. Joca Ramiro. Esse, nem a gente conseguia exato real. Era um nome só. Aquela graça, sem autoridade nenhuma, avistava. Andava por longe, se era a que andava. Teve um instante, bambiei bem. Foi mesmo aquela vez? Foi outra? Alguma foi. Me alembro. Meu corpo gostava de Diadorim. E extindi a mão para as suas formas. Mas quando ia bobamente, ele me olhou. Os olhos dele não me deixaram. De Adorim, sério, destalto. Tive um gelo. Só os olhos negavam. Vi. Ele mesmo não percebeu nada. Mas nem eu. Eu tinha percebido. Eu estava me sabendo. Meu corpo gostava do corpo dele na sala do teatro. Maiormente. As tristezas ao redor de nós. Como quando carrega para toda a chuva. Eu podia pôr os braços na testa. Ficar assim, lorpa, sem encaminhamento nenhum. Que é que queria? Não quis o que estava no ar. Para isso, mandei vir uma ideia de mais longe. Falei sonhando. Tia Dorim, você não tem, não terá, alguma irmã? Tia Dorim, voz minha, eu perguntei. Tia Dorim, voz minha, eu perguntei. Assim, se diz, se levantar. Tia Dorim, voz minha, eu perguntei. Tia Dorim, voz minha, eu perguntei. Tia Dorim, voz minha, eu perguntei. Obrigado.